Cinco pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fazer parte de um esquema que sonegou mais de 300 milhões de reais em impostos. Uma mulher ainda está foragida. Um dos alvos foi encontrado nesta casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele é Luiz Felipe da Conceição, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como contador do esquema. Luiz atraía pessoas para assumir empresas fantasma e em nome delas fraudava o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os laranjas recebiam mil reais por mês por empresa. O esquema favorecia a Golden Foods, empresa do ramo alimentício com sede no Rio de Janeiro, que atua em todo o país. Essas empresas de laranja muitas vezes faziam operações para as empresas boas do grupo Golden Foods, que era a Vita e a Golden BR, e suportavam o ônus, toda a carga tributária era suportada por ela. E muitas vezes também elas simulavam operações de venda para as empresas boas, gerando créditos em valores muito grandes para essas duas empresas, de forma que elas pudessem deduzir esses créditos que eram gerados pelas empresas dos laranjas do seu imposto que eles tinham a pagar no final do período de apuração mensal. A Golden Foods pertence aos irmãos Tiago Mendonça Monteiro e Lidiane Mendonça, presos na operação de hoje. Mas de acordo com o MP, o pai deles, Gilberto Sebastião Monteiro, que também foi preso, é apontado como idealizador, controlador e principal líder do esquema voltado para fraudar a fiscalização tributária. A mulher dele, Maria Elisa Mendonça Monteiro, está foragida. De acordo com o Ministério Público, os suspeitos conseguiram sonegar mais de 300 milhões de reais em impostos. Além das prisões, o MP quer que o valor sonegado seja recolhido aos cofres públicos. Nós estimamos que isso possa chegar no estado do Rio de Janeiro a 700 milhões, e considerando que as empresas tinham filiais em outros estados da federação, esse prejuízo pode ser de 1 bilhão de reais. Os acusados vão responder por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e falsidade ideológica. Em nota, a Golden Foose disse que não feriu qualquer lei ou norma vigente no país e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com as defesas dos demais citados. Nós não conseguimos contato com as defesas dos demais citados.